Hoje a nossa culinária é isso aqui, é um bolo de aveia com banana e passas. É uma delícia! Então aqui eu coloquei 4 bananas nanica bem esmogadinhas. Aqui eu vou colocar 4 ovos ligeiramente batidos. Meia colher de chá de canela em pó. E aqui você vai mexendo, tem que mexer bem. Aqui 1 quarto de xícara tipo chá de açúcar. Vai 1 xícara tipo chá de aveia em flocos finos. O leite que vai é da manteiga. Aqui eu vou colocar a manteiga derretida então. Uva passas. Coloca a quantidade que você quiser. Nosso fermento. Aí uma colher. Uma colher de chá. Agora é forma. Eu untei ela com óleo e com farinha de arroz. Porque no nosso bolo não vai leite e não vai trigo. Vai o leite sim da manteiga que é pouquinha coisa. Se você é só intolerante à glúten, tudo bem, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu peguei banana prata com açúcar e canela. Eu vou colocar aqui em cima do meu bolo de aveia. Então fica bem show essa parte. Eu vou levar para o forno e mostro já para vocês. Então está aqui o nosso bolo. É um bolo que fica úmido, mas bem saboroso. Agora eu vou cortar um pedacinho. E vamos experimentar. O doce ficou certinho. Então aqui está a nossa culinária de hoje. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto